O nosso culpado Zé tem pra mim, salando junto, que tá na boca que a gente, culpado Zé dos meus culpados velhos. É que eu consigo pra ir lá, que eu vou pra dar até as horas, hein? Até os três dias, eu já estou na minha casa, e agora não é nem você. Atenção pessoal, o corrotador, mas acabou na festa, porque o seu coleiro cansou. Vou se preparar pra dirigir o público, vou se preparar pra dirigir o público, vou se preparar pra dirigir o público. Vira a face do caminho, o que que é eu? Eu não vou deixar a cama. Vou se preparar, gente, vocês, deixa a tua vadia. Vocês não me tinham pegado ainda, mas é a noite mais que vai lá. E a pessoa que eu tô mostrando aí, vai na ter filhagem, vai na traíza. Negirinho e viguinho, que é certo a sua purana, alguma coisa. E é certo a gado, que tá bom pra gente, eu te digo. Mamãe que eu perdoe, que é todo a gente, eu me falo nessa festa. Oito anos de festa foi na parede da ferrada E a gente tem que lembrar o povo Da um grupo de festegia Que essa patria não tem estado não É feita assim, ó Na barra, com o Galvão do gol Dizem-me no gol Dizem-me muito obrigada e até o ano que vem Parinária, nós sabemos que iria Que vai ficar na hora do São Paulo Parinária Inscreva-se todos os organizadores Minha mulher parinha Neste bolamento, toda a fila que Deus quiser Com fé, querido Essa noite, a toda a menina Falta a gente, oi, oi, oi Amor e a parinha E todo esse corpo de tabuleira Neste dia, gente E a organização Foi só na lenda Se preparar, parceiro, hein, gente O nome é seu pai E o nome é seu pai Amigado, 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 amigado E o nome é seu pai Incuse no meu pai A bestoria vai ter